Olha só essa história, a família de um homem que ficou desaparecido por cinco dias depois ele foi encontrado morto. Presta atenção, ele foi encontrado morto às margens de um córrego. Agora a família quer resposta. José Roberto Cirino de Almeida tinha 42 anos e tinha problemas de visão. A família acredita que o homem tenha sido vítima de um crime. Você está vendo aqui o Guilherme Alves entrando lá na área onde ele foi encontrado. Ele vai contar essa história certinho para você agora na tela do Cidade. A família de José Roberto Cirino de Almeida, de 42 anos, busca desde agosto respostas para o desaparecimento e a morte dele. Era naquela casa ali, aqui no Jardim Guanabara 1, que o José Roberto morava. Ele tinha uma vida completamente tranquila e aparentemente normal. Inclusive, ele era dono, nesse espaço aqui, de uma distribuidora de bebidas. E a rotina dele, Marcelina, era bem tranquila, normal, né? Normal. Inclusive, meu irmão, ele tinha dois transplantes nos dois olhos. Um, inclusive, ele ia ter que repetir que já estava perdendo a córnea. Aqui, todos os vizinhos aqui podem falar para vocês. Roberto, quando ele vinha daquele bar da esquina ali, às vezes ele caía aqui. Não era de bebida, não. A visão dele é 25%, eu comprovo para vocês. Já está lá na polícia também, os laudos da médica falando. Você entendeu? O que eu quero é resposta. A família se mobilizou logo depois do desaparecimento do homem e até ofereceu recompensa para quem tivesse notícias do paradeiro dele. Minha mãe, junto com a minha tia, foram aos maiores hospitais de Goiânia, foram ao IML, procuraram ele, assim, conforme as informações foram surgindo. E nenhuma informação, assim, concreta chegou, né? A gente resolveu fazer um cartaz e oferecer recompensa, né? De mil reais para quem desse alguma notícia que levasse até ele. Depois de ficar cinco dias desaparecido, José Roberto foi encontrado bem aqui às margens do Ribeirão João Leite, nesse lugar que é de difícil acesso. A gente, inclusive, vai entrar aqui para mostrar no local exato que ele foi encontrado. A família não consegue entender como que ele, que tinha parte da visão prejudicada, conseguiu descer e vir aqui por esse local de difícil acesso. É isso que intriga a família. A gente até encontra um pouco de dificuldade para chegar aqui onde ele foi encontrado. Aparentemente, o lugar é visitado por algumas pessoas, né? Que a gente vê muitas marmitas. Mas aqui é um lugar que o seu irmão dificilmente viria, né? Não, ele nunca veio aqui, nunca. Ele foi encontrado aqui nesse local, sentado aqui, ó. Como que uma pessoa que tinha dois transplantes nos olhos, vinha para cá? Não tem condição. Eu preciso de respostas. É direito meu. O Estado tem que me dar essa resposta. Eu preciso dessa resposta. A Polícia Civil informou que segue investigando as circunstâncias e causas da morte do José Roberto, que inclusive está com uma delegacia de região aqui em Goiânia. Ele foi encontrado ali, não tinha sinais de agressão e tudo, mas o levantamento tem que ser feito porque é um caso que é estranho e a família necessita e deve receber uma resposta.